Olá, gente linda! Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos aqui hoje para mostrar para vocês como a Palavra de Deus, de fato, fala uma verdade absoluta. A Palavra de Deus diz que uns plantarão e outros colherão. E nesse momento nós estamos aqui para mostrar o antes e o depois, o que plantamos e o que vamos colher. Vocês querem ir com a gente? Vamos com a gente! Vê que coisa mais linda a gente vai colher! Então é isso aí, pessoal. Há um ano e pouco atrás, nós plantamos umas frutas ali, umas sementes. E hoje nós vamos colher o fruto para você ir junto com a gente aprendendo o que é fazer horta na beira da panela. Vem com a gente, vamos colher esse fruto. Vamos, gente linda! Bom dia, galera! Hoje é domingo, dia 12 de maio. E hoje nós estamos aqui, eu e minha esposa, como voluntário, limpando aqui, né? O rapaz roçou o espaço aqui interno. E aí é preciso ensinar e comemorando o Dia das Mães nós estamos aqui, né? Juntos, trabalhando, alegre, feliz, graças a Deus. E a gente fez aqui um plantio de pés de acerolas, né? E a ideia é realmente que esses pés de acerola prosperem. E aí, para ficar legal, a gente colocou os pneus, né? Estamos assinhando o capim que foi lançado. Colocamos os pneus aqui, para que depois a gente pinte. E aí a gente está arrumando aí, legal. Minha princesa está ali, né? Fazendo o trabalho dela. Olha aí, quanta agilidade, ó. Olha aí você aqui na foto. Oi, gente e amiga, bom dia. Feliz Dia das Mães para todos vocês. E eu estou aqui comemorando assim, tá? Cuidando das acerolas, para ir tomar um suco gostoso. Tudo bem. Então, está aqui. A gente está colocando. Alguns pés ficaram assim meio murchinho, né? Outros já estão bem pegados. Mas a gente está aqui nessa batalha. Vamos trabalhando, botando terra, ajeitando. Vamos colocar um adubo ali, que tem ali. E depois a gente vê no futuro aí como é que fica. Estamos na escola, espaço aberto. Beijo no coração de vocês. E o Vitor está ali na merenda, ó. É nosso assessor direto também aqui. Manda beijo, filha. Beijo para vocês. No coração de cada um, tá certo? É, nós na fita. Eu vou aparecer aqui com o meu amor também. Porque se não aparecer, não fica bem. Né, garoto? É isso aí, para vocês também. Hoje, nós vamos estar coletando aqui alguns frutos. E para fazer parte disso, nós chamamos quem, quem, quem? Você, gente linda! Edna Maria Lima. Para nós, Edna Maria. Então, nós estamos no espaço aberto, tá? Que é a escola aqui onde a gente tem o nosso projeto social. E aí, você vai estar com a gente. Aproveitamos esse espaço aqui para poder, né? Plantar esses pés de acerola. E olha aqui o resultado. Você pode ver, essa é a primeira carga. Bora, Edna. Pode começar a plantar, a colher. Tá? Então, Edna Maria, linda, está fazendo sua primeira coleta aqui nos pés de acerola. Eu vou passar. Pô, olha esse outro aqui como ficou. Tá, gente? Coisa mais linda, mais incrível. Uau! Cara, eu não entendo. E não acredito que exista outra forma de você fazer as coisas. Se não fazendo. Tá certo? Então, assim, olha. Este espaço estava ocioso aqui há 15 anos ou mais. Tá certo? Outras pessoas. Eu trabalhei um tempo atrás aqui também. E o espaço continua ocioso. E dessa vez, eu voltei. Com essa ideia aí da horta na beira da panela, eu voltei com esse novo pensamento. E aqui estamos nós. Esse aqui era o pé mais esmilinguido que a gente tinha. No entanto, ele se esticou aí, né? Era só uma tirazinha. Agora tem quatro galhos grandes. Esse aqui é um dos esmilinguidos. E aí eu não entendo é isso, tá, gente? Porque, ó. Se você observar. Aqui, ó. Tá? A mesma área. Mesmo terreno. Bem aqui nós temos esses esmilinguidos aqui. Mas nós temos esses quatro pés aqui, olha. Que desenvolveram. Sendo que destes quatro, só dois deram fruto até agora. Esse aqui, ele cresceu um pouco, mas as galhas dele, elas crescem e viram para baixo. Diferente desses outros aqui, olha, que estão dando fruto. Eles cresceram e as galhas estão para cima. Então, aqui, ó. Aquele outro ali também, ele ficou assim meio misturado. Um pouco de galho para baixo e outros para cima. E parece que quando fica assim não dá fruto. Porque se você observar, olha aqui, ó. Esses que tem fruto, eles tem os galhos todos para cima. Então, aqui estamos nós. E eu dou muito glória a Deus por isso. Cadê você aí, menina? Eu estou aqui, ó. Já comecei a colher. Olha aqui. Coisa mais linda. E são lindas. Olha o tamanho. Corta na beira da panela. É para dar o exemplo de que você pode aproveitar um pequeno espaço, tá? A sua casa. E estar aí plantando alguma coisa. Você já viu aí? Eu já mostrei bananeiras, tomates, alface, quiabo. Muita coisa legal. Se você tem uma dica, eu espero que você nos ajude. Porque nós plantamos aqui uns pés de acerolas. Todos ao mesmo tempo. Mas aqui tem esses quatro pés. E mais um ali que está esmilinguido. Que não desenvolveu. E eu não sei exatamente o que é. Porque aparentemente nós estamos na mesma terra. Tá, gente? Então, assim. Eu vou pedir para vocês que deixem aí nos comentários. O que aconteceu exatamente aqui. Porque se você observar. Nós temos aqui, olha. Estes quatro pés. Mas aqueles cinco pés de acerolas que estão lá atrás. Foram plantados no mesmo dia. Tem a mesma data. Mas infelizmente vocês daqui não desenvolveram. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Edna. Dá um tchau para a galera aí. Tchau, gente linda. Beijo no coração de vocês. Beijos. Vamos para frente e para cima. Se gostar, compartilhe. Ajuda este canal. Espaço aberto. A crescer. Compartilha. Deixa seu like. Então, gente. Essa é a ideia. Tá certo? Nós temos aquele terreno ali. E a gente pretende aproveitar para outras coisas. Vamos para frente e para cima. Beijos. Beijos. Tchau, tchau.